Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Noob Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje mais um jogo novo da Mihoyo de tiro, dessa vez que chama Zenless Zone Zero, acho que é assim que se fala. O link original tá na descrição, o do comidinho emergente tá na descrição. Eu acho que vai ser o segundo game que a Mihoyo vai lançar esse ano, tá? É o primeiro Honkai Starryl e esse agora de tiro. Já vou avisando que eu achei que esse jogo de tiro vai ser um fracasso, eu vou explicar porquê. Mas vamos ver o vídeo primeiro, dali. Eu tenho um engenho, né? Porque assim, jogos de tiro não tem nada a ver com o universo do Genshin Impact. Não tem nada a ver, eles estão indo por um caminho, ou seja, estão pegando todo o dinheiro investido do Genshin Impact e estão se expandindo, criando novos jogos, porque o Genshin Impact tá meio abandonado, né? Aí tá pegando todo o dinheiro pra investir em novos jogos. O Honkai Starryl com certeza tem a renda do Genshin. E esse novo aí, que pegou todo mundo surpreso, um jogo de tiro, não tem nada a ver com o Genshin, com a Mihoyo. E também um jogo futurista. Jogo futurista de tiro, não vinga. Mas vamos lá. A gameplay tá de fundo, tá? Eu, sinceramente, eu não curti, sendo bem sincero. Não acho que vai ser um jogo que vai ter muito sucesso. Ó, tem três jogos a Mihoyo já tem, né? O Genshin Impact, o Genshin, Starryl e agora esse, né? Eu não acho que vai fazer sucesso pelo seguinte, a gente tem muitos jogos bons de tiro, né? Não é que seja bom, famoso, né? Free Fire, a gente tem o PUBG, a gente tem o COD, a gente tem outros jogos também. Eu não acho que a Mihoyo vai conseguir ficar em um dos jogos mais famosos e um dos melhores pra mobile, não. Olha lá, ó. Pô, jogo futurista, mata-boys, ó. Não acho que vai vingar, sinceramente. Não, acho que vai vingar. É só mais um jogo pra eles lucrarem e se expandir. Pegando a renda do Genshin e se expandindo. Ok. Agora hoje, hoje, tá? Hoje a Mihoyo lançou uma prévia da data desse jogo. Vai ser lançado, se eu não me engano, agora é dia 13, tá? Desse mês. Eu vou testar, eu vou jogar, mas eu creio que não vai fazer sucesso, não. Vamos lá. Ela amarece, ó. Abriu um portal. Eu não sei porque os chineses e a Mihoyo têm essa tara pro jogo futurista. O único jogo que não é futurista é o Genshin Impact e é o maior sucesso da Mihoyo. E mesmo assim, eles não aprendem, né? Eles querem fazer jogo futurista. O Starryl é futurista. Esse agora de tiro é futurista. E o único que vingou bem, com muito dinheiro, não que o Honkai não vingou, né? Mas com muito dinheiro, muito, muito dinheiro mesmo, é só o Genshin. Esse jogo vai... Ó, tá falando que é um mundo aberto, né? Será que vai ter Battle Royale? Não sabemos. Esse jogo vai lançar primeiro que o Starryl. Olha lá, ó. Dia 13, tá? Dia 13 de maio, ó. Vai lançar dia 13 agora. E vamos ver como é que vai ser o jogo, né? Então, a data tá aí. Comenta o que vocês acharam. Na minha opinião, eu não acho que vai vingar por ser um jogo futurista. Por ser um estilo de jogo que já tem vários jogos famosos, tá? E a galera do Genshin é voltada mais pra RPG. É um público mais nerd e tal. Não é um público que gosta muito de jogo de tiro. Eu acho que eles estão querendo buscar um novo público. Mas, na minha opinião, não acho que vai ter sucesso com isso. Porque jogo futurista... O único bom. Quando você fala, ah, jogo futurista de tiro. Qual que vem na minha cabeça? Apex e Destiny. Só esses dois. O resto... E... Titanfall também. Titanfall também é meio futurista. Só esses, né? O resto, puro meme, tá? Puro meme. Aí, pô, você vai competir com o quê? Com Free Fire. Apesar de eu achar Free Fire horrível, é um jogo famoso. Você vai competir com o COD, que é maravilhoso? Vai dar merda. Você vai, sei lá, mano. Vai botar outro jogo aí. Sei lá, o PUBG vai dar merda. Não tem como concorrer com esses jogos, né? Eu acho que é um tiro no pé, na minha opinião. E vai ser mais um jogo pra Mihoyo ter mais um dinheiro na grana, né? Porque, com certeza, vai ser um jogo mobile. E jogo de mobile vai ter gacha. Gacha que eu falo é pegar as melhores armas com tiro. Sei lá, pegar os melhores personagens. Obviamente, vai ter cash. Vai pra um cash muito além do que a Mihoyo. Bota, por exemplo, o cash do Genshin. Ele é skin, passe e bênção. Só. E cristal, né? O Honkai, se eu não me engano, é só o passe e as skins e tudo mais. Agora, eles vão botar, com certeza, arma paint to win, tá? Porque jogos e skin também. Jogos assim realmente tem skins e armas ali, paint to win e tudo mais. Vai ir pra um caminho que eu não acho interessante. Vai totalmente pra um público que não é da Mihoyo. Que o público da Mihoyo é nerd e gosta de RPG. Jogo de tiro é uma coisa diferente. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!